Press Award 2017, 20 anos celebrando a cultura brasileira. Depois de 72 mil votos que você deu aos seus favoritos, aos seus indicados, o Board do Brazilian International Press Award Japão 2007 decidiu, entre os três finalistas, os vencedores que vão receber no dia 7 de outubro, no Bunkamura, em Oizumi, os seus prêmios referentes à temporada 2016-2017. Fique ligado e confira agora quem são os ganhadores do Press Award Japão 2017. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto